Se eu ir lá no tronco dele e mostrar que tem fruto, depois eu vou mostrar esse fruto para vocês, é um fruto muito bom. Opa! Ó, coisa bonita. Aqui tem muita fibra. Ó. Como os dados móveis estão desativados, é necessário se conectar a uma rede Wi-Fi primeiro. Os plantelos estão lá falando sozinho, é já doido da brucuta. É muito gostoso. Eu estou merendendo, velho. Hum, tem que estar macio isso aqui, ó. Hum, 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 hum. Muita massa. A nossa selva é uma mãe. Agora deixa eu lhe mostrar aqui onde eu estou aqui. Estou. 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 ouvindo aquela mãe aqui lá, ó. Está vendo? Está vendo?